em primeiro lugar, eu preciso dizer que te amo, Riva Lima, em primeiro lugar, eu preciso dizer que te amo, e eu sabia que essa amizade da gente, apesar da gente nunca ter apertado as mãos, ela um dia ia dar um resultado, não sei como, mas é a energia, o santo quando bate, e eu agradeço a Deus por você aparecer em minha vida, principalmente num momento como esse, num momento como esse é difícil amigo, mesa cheia, lancha abastecida, é muita gente, mas nesse momento é difícil, e tu me mandou o milagre, o remédio, e eu estou curtindo aqui pra caralho, e está ficando muito lindo, a gente está arrumando tudo bem bonitinho, está ficando lindo, 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 está ficando muito bacana, eu vou te mostrar depois, como está ficando o ensaio, olha lá o meu baixo, olha lá, também não dá pra ver, está longe né, mas está muito tarde, e o som cara, o som, Riva Lima senhoras e senhores, maestro Riva Lima, olha lá, olha que paz, Transcrição e Legendas Pedro Negri